Isso que é um carro de gente, ó. Ó. Olha, véi. Você tá doido, véi. Aí eu vou até voltar pra te mostrar melhor, viu. Ó. Vou até voltar. Olha essa frente, véi. Olha isso, viu. Ó. Olha isso, véi. Isso aí é louco, bicho. Que carro é esse? Uma olhada nisso aqui. Olha isso, véi. Você tá maluco, véi. Olha isso. Não precisa falar nada, né. Até prata o bichinho é bonito, véi. É ou não é? Olha, véi. E aí, galera, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Eduardo. E sejam todos muitos bem-vindos ao canal HGção. E galera, hoje eu quero trazer pra vocês o meu mais novo carro. E graças a Deus eu consegui realizar esse sonho. Deus me ajudou bastante com isso. Ele me ajudou. O Brito da loja Carangagem Cars. Ele também me ajudou muito. Foi ele que conseguiu arrumar esse carro pra mim. Desse modelo, tipo, desse mesmo jeito. Ele conseguiu num preço muito bom pra mim. E a compra foi totalmente online, galera. Totalmente online. Ele mandou as fotos, mandou o vídeo. Ele, tipo, fez todos os testes, sabe. Deu uma volta do carro. Ele falou, ó, tá bom isso, tá ruim aquilo. Cara, eu comprei esse carro aqui sem nem ver ele, tipo, pessoalmente. Sem dar uma volta com ele. O carro é muito topo. Tá muito topo, tá do jeitinho mesmo do que ele falou, entendeu. Tipo, estofado, tá tudo certo. Ele falou pra mim que foi difícil de achar um carro, tipo, em boas condições, assim, sabe. Num preço bom. Mas graças a Deus ele conseguiu achar o carro. Vou deixar o Instagram dele, o Instagram da loja dele aqui na descrição do vídeo, tá. É a Carangagem Cars e Jefton Brito. Seguem lá, dão uma força pra ele. No mesmo jeito que ele me ajudou, galera, ajuda ele, ajuda a loja dele. Meu, recomendo demais. Eu vou deixar um pouquinho do vídeo aí, como foi retirado do carro lá. E espero que vocês gostem. Então, muito obrigado. Me segue no meu Instagram também. Vou deixar o Instagram aqui no link da descrição, tá bom. E pode deixar que eu vou trazer bastante vídeo desse carro aqui pro canal. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais detalhado sobre o carro, certo. Curtam o resto do vídeo. É isso aí, galera. Tamo junto. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.